Você já deve ter ouvido aquela expressão, nossa como aquela pessoa veste a camisa da empresa. Fala líder, seja bem-vindo e no episódio de hoje, nesse feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, eu quero mencionar sobre três pontos que evidenciam realmente que a pessoa veste a camisa da empresa. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia pra mim aqui no comentário desses vídeos ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com. Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Então vamos lá, quais são os três pontos que evidenciam que realmente a pessoa veste a camisa da empresa? Primeiro ponto, o sobrenome dela já não é mais o que ele que está no registro de nascimento, já é o nome da empresa. Por exemplo, quem é você? Eu sou o júnior lá da Acordar Desenvolvimento Humano. O seu nome, o seu primeiro nome ainda faz sentido, mas o seu sobrenome já está ligado à empresa. Você conhece? Você já está vivendo essa situação? Se você já vive essa situação, deixa seu comentário aqui embaixo também. O segundo ponto que evidencia que você está usando, que você realmente veste a camisa da empresa, que você participa, é o seguinte, quando você viaja de férias ou quando você está no fim de semana, você vai para algum lugar diferente, a primeira coisa que você começa a fazer é perceber quais são as empresas que são do mesmo setor, que você atua, que você trabalha. Eu viajo para as empresas, para as cidades e começo a perceber o nome de empresas na área de desenvolvimento de líderes. Quando eu tinha a loja de material de construção e estava lá com a minha família, eu chegava em outras cidades e começava, nossa, aqui tem uma loja de material de construção, olha, essa daqui é uma rede grande, olha isso, né? Por quê? Porque realmente você está envolvido, engajado com a empresa. E o terceiro ponto que evidencia que a pessoa veste a camisa da empresa é todas as vezes que ela menciona sobre a empresa, ela menciona sobre pontos fortes. Por que ela é importante, ela trabalha ali, o que ela mais gosta. E eu quero pegar esse terceiro ponto e falar do que exatamente aconteceu comigo hoje, nesse feriado. Eu fui abastecer meu carro e eu não sei na sua cidade quanto custa o combustível. Aqui em Londrina está em torno entre 3,39 e 3,69. E o interessante foi que eu passei, eu estava já na reserva do meu carro e a hora que eu parei no posto de combustível para abastecer, eu olhei para o frentista e disse assim, ó, por favor, completa o tanque. E não perguntei quanto era o combustível. E na mesma hora a pessoa olhou para mim e falou assim, é para completar? Está 3,69 o combustível. Naquele momento ele plantou uma dúvida na minha cabeça e eu falei assim, não, não, não completa não, põe só 50 reais. E o que eu quero tirar de conclusão disso, de aprendizado? Será que essa pessoa, ela pode ser super comprometida com a empresa? Mas será que naquela hora ela falou do ponto forte? Em vez dela ter falado para mim assim, é para completar mesmo? Está 3,69 o combustível. Se ela dissesse assim, você quer que dá uma olhada na água aí na frente? Você quer que limpe o seu para-brisa? Você quer que lava o vidro traseiro do seu carro? Você quer que eu gere o valor? Mesmo que o combustível desse posto está muito mais caro? Eu não perguntei quanto estava o combustível naquele momento. Mas se ele tivesse gerado mais valor para mim, eu teria completado o tanque mesmo assim. Talvez depois eu ia ficar meio brafa, caramba, paguei o combustível mais caro de Londrina. Mas a pessoa limpou o para-brisa do meu carro, ele me deu uma tensão, limpou o vidro traseiro, ele perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Às vezes a pessoa já é o fulano lá que é a frentista do posto tal. Talvez ela já quando vai passear ou tem um dia de folga, ela vê também, nossa, como tem pôr de combustível, nossa, como tem isso, como tem aquilo. E faltou o último item, gerar valor para os clientes naquele momento. E ela deixou a desejar e deixou de fazer uma venda. E eu já me questiono todas as vezes que eu passar na frente daquele posto de combustível. Isso tudo eu estou trazendo para você, líder, porque será que dentro da sua equipe hoje, todas as pessoas atendem os três requisitos? Se sim, se isso acontece, se você se identificou com esses pontos, deixa seu comentário aqui embaixo. Sim, Júnior, esses três pontos são importantes e a minha equipe tem esses três pontos. Se não, compartilha comigo aqui que conteúdo mais você acredita que é importante compartilhar aqui na internet para que possa contribuir com a sua gestão, com a sua liderança 360, para impactar positivamente a sua equipe. Hoje é um feriado, aconteceu esse episódio, eu estou aqui gravando esse vídeo e eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui nesse canal do YouTube. Nesse exato momento nós passamos dos 245 inscritos no canal e você é totalmente coautor desse crescimento, dessa vitória e de fazer com que esse conteúdo chegue aos ouvidos e aos olhos de mais líderes e que a gente possa desenvolver novos líderes com muito mais força. Compartilhe esse vídeo e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!